RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar dilatações. E temos um exercício aqui para resolvermos juntos. Desenhe a imagem do triângulo ABC sob uma dilatação, cujo o centro é P e o fator de escala é 1 quarto. E, claro, aqui nós temos alguns triângulos que nós podemos mover. E temos aqui o triângulo ABC, A, B, C. E o que nós queremos fazer aqui é dilatá-lo, e isso significa aumentar ou diminuir. E o centro dessa dilatação é esse ponto P aqui. Então, uma boa maneira de pensar nisso é pensar na distância desse ponto P aqui até cada um desses pontos do triângulo que queremos dimensioná-lo em 1 quarto. Ou seja, queremos 1 quarto do que era antes. Então, por exemplo, esse ponto aqui, se nós olharmos do segmento de P para A, nós podemos ver que nós estamos passando por quadrados. ou seja, estamos passando por 1, 2, 3 e 4 quadrados se ligarmos esse segmento. E como o fator de escala é de 1 quarto, ao invés de cruzarmos 4 quadrados na diagonal, vamos cruzar somente um quadrado. Portanto, eu vou colocar o ponto A bem aqui. E quanto ao ponto C do novo triângulo, aonde vamos colocar? Não é uma maneira tão fácil de se pensar, mas uma forma de pensar nisso é saber quanto esse ponto tem que ir horizontalmente e depois verticalmente. horizontalmente, o ponto P deve ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 unidades. Verticalmente, o ponto P deve ir 1, 2, 3 e 4 unidades até chegar ao ponto C. Então, vamos 8 unidades para a esquerda e 4 para cima. Mas lembre-se, nós temos um fator de escala de 1 quarto. O que significa que nós temos que multiplicar tanto a distância andada horizontalmente quanto a distância andada verticalmente por 1 quarto. Então, ao invés de irmos 8 unidades para a esquerda, nós vamos apenas 2. E ao invés de subirmos 4 unidades, nós vamos subir somente 1 verticalmente. Esse aqui seria o novo ponto C. E nós devemos fazer a mesma coisa com o ponto B. Quando vamos de P para B, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 unidades para cima e 4 unidades para a esquerda. E, se temos um fator de escala de 1 quarto, temos que subir 4 unidades e irmos 1 unidade para a esquerda. E, com isso, acabamos de dilatar o triângulo ABC em torno de um ponto P com um fator de escala de 1 quarto. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!